Vem cá que eu vou te mostrar como você vai fazer para cozinhar um feijão daqueles que é duro, mas eu falo duro mesmo, daqueles feijão duro que você coloca no fogo uma hora, duas, três horas e por aí você vai, apenas 15 minutos no fogo, você vai fazer essa dica aqui, o primeiro passo é colocar o feijão de molho por 4 a 5 horas, isso mesmo, 4 a 5 horas, então se prepare para esse vídeo, já deixa seu like, compartilha e se inscreve no canal para mais dicas, prontinho, passadas as 5 horas, aqui está prontinho para lavar e colocar na panela e pau, 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 de 15 a 20 minutos vai estar molinho, feijãozinho escorrido, agora, segundo passo é ir para a panela, não é? Isso aí, agora só falta mais duas dicas de ouro que vai fazer que com esse feijão fique molinho, molinho com 15 minutos, tem mais dicas para frente, então assiste até o final, isso aí. Já está na panela, só falta colocar a tampa, a outra dica é, você conta depois que pegar a pressão 15 minutos, depois que pegar a pressão, falta mais uma dica, hein? Dos 15 minutos, você vem aqui, ó, pan, essa é a última dica, pan, deixa lá, não mexe, você só vai abrir a panela quando tiver totalmente esvaziado essa pressão, essa é a dica de ouro que você vai economizar bastante gás. É isso aí, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha se gostou dessa última dica, valeu, um abraço! Agora se liga só, se liga só, saiu toda a pressão, saiu toda a pressão, como que tá o feijão? Vou botar um pouquinho aqui, pra mostrar pra você como tá molinho. Tá mole, gente, tá mole, feijão. Não tá desmanchando, mas tá mole aí. Aqui, ó, deixa eu, aqui, ó. Ó, caldinho grossinho. Feijão. 15 minutos de pressão. Você conta os 15 minutos depois que pegar a pressão. Passou os 15 minutos, desliga e deixa lá, deixa lá. Aquela pressão todinha sair, porque lá tá com a pressão, tá fervendo, tá com a pressão e tá fervendo. Então você vai aproveitar aquilo. E esse feijão não é feijão pra você acordar de manhã e fazer, não. Você tem que programar ele. Você tem que colocar de molho, assim, 5 horas de molho. E depois, fazer os processos que eu te ensinei aqui, no canal. E é isso aí, me segue pra mais dica.